E a Zero Hora de hoje iniciou a operação Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal e Estadual. Esse é um dos feriados de maior movimento na região norte do Rio Grande do Sul. E a PRF dá as principais dicas para uma viagem tranquila. O feriado de Páscoa é característico da nossa região devido ao movimento que vem da capital e região metropolitana, grandes cidades, para o interior. Quais as orientações que a polícia dá para os viajantes, para os motoristas? Bem, nós estamos com o efetivo reforçado. Intensificaremos a fiscalização com o intuito de evitar acidentes e salvar vidas. Os radares portátiles estarão operando. O equipamento de etilômetro, o bafômetro, também será utilizado para a ferição dos níveis de gestão de álcool dos motoristas. E também uma fiscalização mais firme no sentido de ultrapassagens indevidas. Na experiência de vocês, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante, são as principais causas dos acidentes? Elas se classificam como uma das principais causas dos acidentes. Lembrando também que no domingo a movimentação deve ser maior, né? Exatamente. O principal dia de movimento será na tarde do domingo e início da noite, onde todo mundo vai sair para as suas casas. Ok, muito obrigada. Lembrando que a Operação Semana Santa iniciou hoje, quinta-feira, e segue até o final da noite de domingo. Daniela Seco, para o Jornal da Pampa.